Três, dois, um, boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos nossos irmãos frequentadores que estão sob tratamento. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da Doutrina Consoladora. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com o nosso irmão Bruno Tavares da Casa dos Humildes e da nossa casa também, que vai trazer o tema de Charles Richer e as materializações. É um tema sempre importante, tudo da Doutrina Espírita é importante, mas são revelações, as materializações que se configuram como uma certa prova de que o Espírito é imortal, de que o Espírito existe. Então, nosso irmão Bruno vai nos trazer alguns detalhes desse grande médico, fisiologista, ganhador do Prêmio Nobel e que era pesquisador dos processos paranormais. Pedimos que desliguem os celulares, por favor, e vamos orar. Agradecer a Deus, em nome de Jesus, essa oportunidade de estarmos unidos e reunidos para o estudo desta doutrina que consola e redime a todos nós, que nos traz o rumo da verdadeira vida, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que as bênçãos celestiais, as boas energias, estejam em cada um de nós, encarnados e desencarnados. E contando com a espiritualidade amiga da casa, estamos reunidos para mais esta noite de banquete, de aprendizado, e pedimos a todos que se conectem com a espiritualidade superior para que tenhamos uma noite de paz e de harmonia. E assim, em prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, passamos a palavra ao nosso irmão Bruno Tavares. Muita paz. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe, é uma alegria, uma felicidade retornar ao caminhando para Jesus, casa que vem aqui já ao longo de quase 30 anos. Pessoal, o tema de hoje, Charles Richer e as materializações. Não é bem uma biografia, embora a gente vai falar aqui sobre Charles Richer. É porque de tudo que a gente vai falar, ele é a figura mais importante, a figura mais exponencial sobre as materializações. Mas a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar de imortalidade, porque o Espiritismo tem três pilotis, bem definidos. Ciência, filosofia e moral. Ciência, porque quando você observa, experimenta, isso é ciência. É o que a gente vai ver na noite de hoje. Filosofia, quando você indaga, questiona, busca a verdade, isso é filosofia. E o aspecto moral, que eu prefiro chamar assim, mas não é diferente se chamar o aspecto religioso, é aquele da religação do ser com as fontes superiores da vida. O que é que a gente ouve falar? As pessoas dizem, não, eu gosto do evangelho. Eu gosto só do lado moral. O resto, essa coisa de teoria, me permita dizer que é uma grande bobagem quando a gente afirma assim. Porque a gente vai ver na noite de hoje que não há, nunca houve um só fenômeno na ciência espírita, não é? Onde não tem seu bojo, o fator moral ali presente. Você vê um pai desencarnado, uma mãe. A gente vai ver isso aqui na noite de hoje, não é? Então, vamos acabar com isso de que não, eu só gosto da parte moral. Mas tudo no Espiritismo leva a moral. E a moral mais excelente que é a moral do Cristo. Meus queridos amigos e irmãos, então, as materializações são a comprovação maior da imortalidade e, por conseguinte, da reencarnação. Grandes homens deram a vida para comprovar a imortalidade da alma. E vamos ver aqui exatamente isto. Porque quando a gente fala do aspecto religioso, quais são os exemplos que a gente traz? Madre Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, no nosso campo espírita, Francisco Cândido Xavier, no aspecto moral. Embora o Chico produziu, através da psicografia, uma obra monumental, não é? Agora, quando a gente fala nesse aspecto da ciência, a gente tem que trazer aqui os grandes homens da ciência. que foram, a seu tempo, prêmio Nobel, vou falar aqui em dois hoje, não é? Mas que a sua honorabilidade, não eram homens conhecidos no mundo inteiro, e eles não tiveram, não titubearam, não tiveram vergonha de pesquisar o fenômeno e admitir o fenômeno. mas vamos a dois mil anos lá para a Galiléia. Quando Jesus aparece ressurrecto para Maria de Magdala. Ela, num primeiro momento, ela pensa que era um jardineiro, só que não era um jardineiro. E quando ela se aproxima, ela olha para aquele homem, o seu mestre, mestre, na língua daquela época, era rabi. só que o diminutivo de mestre, rabone, mestrezinho. Então, ela, quando vê Jesus, rabone e quer correr para tocar em Jesus. só que Jesus dá um passo atrás e diz, não me toques, Maria, porque eu ainda não fui ao Pai. A gente vai se referir a isso aqui daqui a pouquinho, porque Jesus pede para ela não tocar. Num segundo momento, aquela jovena jovem, porque era uma mulher de 25 anos de idade, ex-cortesã, convertida à mensagem do Cristo. Ela vai dar notícia para o grupo dos apóstolos e ela vai correndo o mestre vive, o mestre vive. E naquele momento, Tomé, Dídimo foi um dos que imediatamente redarguiram a ex-meretriz dizendo assim, ele apareceria a ti. Se ele fosse aparecer, apareceria a Pedro, a João. Como que a lembrar, ele não disse com todas as letras, como se dissesse a ti que até ontem, porque a humanidade nunca esquece. A pessoa pode se reerguer, mas a humanidade não esquece jamais. Jamais. A ti. E esses homens deviam sempre se lembrar que por trás da prostituta há o prostituto. por trás de toda mulher que cai tem um homem covarde. Mas Tomé, Dídimo, ele era assim. Ele via as curas de Jesus, ele dizia, não é possível, eu vejo, mas eu não acredito. e naquele momento, ali, no colégio apostólico, entra Jesus. E na presença dos seus discípulos, Jesus olha para Tomé, Tomé, vem, Tomé. Vem, se aproxima. E Tomé, vem meio tímido e Jesus estende as mãos. Toca, em Créu. Tomé duvidou de Maria, Tomé duvidava até das curas que via com os próprios olhos. Então, ele se aproxima, toca nas chagas de Jesus e diz, Senhor, eu creio. Mas Jesus diz a ele, bem-aventurado foste tu que viste e creste. Mas bem, mas bem-aventurado é aquele que não viu, e acreditou. Vejam bem, eu estou narrando esse fato de Jesus porque a reencarnação existe. Esses espíritos voltam no século, quando o século avança, eles voltam com outra vestimenta. quem sabe se Tomé Dídimo não reencarnaria nos dias do futuro? Quem sabe? É possível. É perfeitamente possível. mas aí Jesus comprova a imortalidade, que eles discípulos eram médios de alto potencial. Todas as condições ali naquele ambiente eram propícias para que Jesus permitisse Tomé tocá-lo. Mas, com Maria, as condições não eram propícias. Por isso que o fenômeno, às vezes, acontece numa reunião e, noutra, ele não acontece. por que esse fenômeno é fugiril? Aí vamos trazer aqui uma série de fatos de grandes sábios que comprovaram, passaram por esse momento idêntico ao de Maria com Jesus, ao de Jesus no colégio apostólico. Dentre esses sábios, o maior de todos foi Charles Richer. Charles Robert Richer o apóstolo da ciência e do espiritismo. Prêmio Nobel de Medicina. Estou aqui com o médico junto de mim. Prêmio Nobel de Medicina foi o criador da metapsíquica. Quer dizer, um homem que era um fisiologista, um homem que tinha todo o cabedal para ver o fenômeno. Essa obra de Samuel Nunes Magalhães, junto com essa aqui, Ana Prado, também de Samuel Nunes Magalhães. Samuel, eu entrevistei Samuel o ano passado, o autor dessas duas obras. Ele é da FEB, moro em Brasília. Entrevistei sobre Ana Prado. E, coincidentemente, esse livro aqui, quem me presenteou foi um amigo que está aqui hoje, Sávio. Você presenteou a minha, a Valéria, numa reunião lá, a gente falando sobre essas coisas. Sávio depois adquiriu, está aqui em 2018, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Médio de materialização, lá de Parantins, Amazonas, e foi viver no Pará. Ana Prado era maravilhosa, não é? Ela era médio de evidência. O fenômeno maior de Ana Prado foi com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figue, O Irmão Jacó. Eu só vou perguntar, alguém aqui já leu a obra, Voltei, já leu, está lá. Uma obra linda para o Chico Xavier, que ele desencarna, quem vem recebê-la é a filha Raquel, doutor Bezerra de Menezes, só que ele, em vida, ele era diretor das Casas Edson, o Frederico Figue. Ele foi a Belém do Pará. e naquele momento ali com a médio Ana Prado, se materializa Raquel, traz flores para o pai. Pessoal, vejam, trouxe um ramalete de flores e tirou molde de parafina dos pés e dos braços. Veja bem que médio que produziu um fenômeno desse, o Espírito se materializava, pessoal, parafina. Se eu botar parafina aqui no braço, depois que ela secava, você não consegue tirar. Você tirar o braço, quebra. Então, Raquel se materializava, tirava o molde e ela se desmaterializava. Igual a Kate King, que a gente vai falar daqui a pouco. Igual a Kate King. mas isso aqui no Brasil, uma moça simples, uma médio simples, jovem senhora, mas o fenômeno, quando ele é possível em um local, em determinado momento, ele é possível de se repetir em todo e qualquer lugar, a qualquer momento. isso aconteceu com o grande sábio Charles Richer, que foi pesquisar esses fenômenos. Por isso que o Samuel Magalhães, isso aqui é um tesouro, não é? Ele analisou a maior média aqui no Brasil de materialização e vai trazer as experiências de Charles Richer. Charles Richer foi para Vila Carmen na Argélia e ele era um fisiologista. Prêmio Nobel de Medicina. Então, chegando em Vila Carmen na Argélia, ele vai estudar as faculdades da médio Eva Carrieri. Eva Carrieri. E é uma coisa impressionante, porque se materializa na frente de Charles Richer, um espírito de um árabe bem boa, com a barba preta, exulta, turbante, uma caixa torácica, um peitoral e Charles Richer ficava olhando. Olha o fisiologista. Ficava olhando a respiração de bem boa. e o Charles Richer pede licença, se aproxima e pede permissão para colocar a mão nos peitos do espírito materializado. Vejam bem, isso era uma reunião com a médio Eva Carrieri. As condições ali eram possíveis. Da mesma forma quando Jesus pede a Tomé, toca em Creon. Charles Richer toca no peito de bem boa e ele respirava arfando. Charles Richer faz a pergunta, né? Como é que pode um espírito tem pulmão? E ele ficou com aquilo na cabeça. um médico, um fisiologista aceitar um negócio desse? Não aceita. Só se fosse o Luiz Guimarães. Aí, porque é espírita, né? Charles Richer estava pesquisando na época. Então, naquele momento, ele vai para casa e ele, foram algumas reuniões que ele participou com a médio, na próxima reunião ele leva uma solução de barita e o espírito novamente se materializa. Ele queria comprovar que não era uma ilusão de ótica e ele pega a solução de barita e dá para o espírito soprar. O espírito bota a boca no canudo e sopra e houve a precipitação no gás carbônico. E o Charles Richer pergunta novamente como é que pode um espírito tem pulmão? Pessoal, que pulmão é esse? Onde é que fica localizado esse pulmão? Se o espírito estava desencarnado, ele respirava, esse pulmão dele era de onde? Como é o nome? perispírito, o corpo espiritual. Então, até criança aqui da evangelização sabe disso hoje em dia, não é? Então, vejam bem, o espírito materializado respirando porque o corpo espiritual é um molde. o corpo espiritual é a forma e o corpo físico é a forma. Só existe a forma porque existe a forma. Por isso, eu gosto muito do professor Hernando Guimarães que ele chama o corpo espiritual de modelo organizador biológico. Que a matéria não organiza nada, ela é organizada. aí vejam bem. Então, mas isso é um fenômeno, a gente está explicando coisa interessante, o pulmão do espírito, mas tem outra coisa muito mais bela e como eu falei, não há nenhum fenômeno no espiritismo onde não tem seu bojo o fator moral ali presente. A Eva Carriere produzia esses fenômenos de uma forma impressionante. vai se materializar pelas suas faculdades o espírito de Evaristo Tessem, um engenheiro desencarnado há um ano e meio. Deixou mulher e filhas. E Evaristo Tessem era um homem em vida física alto, quase dois metros de altura, e naquele momento, naquele grupo em que o Charles Richer pesquisava, mas entre as pessoas ali convidadas, se encontrava a esposa e ela tinha levado as filhinhas e deixado as meninas do lado de fora com acompanhante cuidando das meninas. e dado severas recomendações para não deixar as meninas entrar ali. Mas não teve jeito, não é? Porque no momento em que o pai está materializado ali no salão, as duas filhas, Sara e Esté, se desvencilam da vigilância, entram na sala e veio o pai materializado ali naquele momento. o pai olha para as meninas, se ajoelha e abre os braços. As meninas se aproximam, o pai abraça as duas, a mãe em prantos e a mais velha, Sara, olha para a mãe, mamãe, como é que pode? Papai morreu há pouco mais de um ano. Me diga se isso é um fenômeno que não interessa, de efeitos físicos. O que eu gosto é só da mensagem moral. pelo amor de Deus, santo ignorância, batimanã. Então, pelo amor de Deus, isso é um fenômeno luminoso, transcendente. Não é fácil, não é a todo momento que acontecem as materializações, mas, através da médium Eva Carriere, o Charles Richer, teve o cuidado de, a partir daí, vai sempre pesquisar os fenômenos espíritas, embora ele jamais fez profissão de fé, o que não tem importância nenhuma, porque a gente sempre quer aquela coisa, que entre na bolha se batize, e fique dizendo, eu sou espírito, espírito, espírito. Rapaz, o homem desse, ele comprovou e atestou e confirmou. Pessoal, Ana Prado, em Belém do Pará, Charles Richer, estudando Eva Carriere, lá em Vila Carme, na Argélia. Aí, vamos aqui para Itália. Olha lá, Kardec, quando codificou a doutrina, Kardec fez o seguinte, através das mensagens da psicografia, o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Kardec recebia mensagem de vários pontos por médiuns diferentes. Pessoal, mas se você quiser, as comprovações dos espíritos sempre é as comprovações coletivas e concordantes. Porque o que aconteceu na época de Kardec com a psicografia vai acontecer com as materializações. Médios impressionantes em vários pontos do globo. Instrumentos da grande verdade. Então, vai acontecer na Itália outro grande homem, um dos maiores criminalistas da Europa, César Lombroso. pessoal, só vou perguntar porque às vezes tem, eu não sou advogado não, tem algum advogado aqui? Tu estudou, Sávio, Lombroso, a cabeça criminógena, se é estudado na teoria do direito, que não é mais válida, essa teoria não é mais aceita, da cabeça criminógena. Então, Lombroso estava num congresso em Nápoles, na Itália. Só que vivia em Nápoles esta senhora aqui, Eusápia Afeiticeira. Afeiticeira. Por que Afeiticeira? Deram esse nome a ela porque foi a maior médium de materialização de todos os tempos. O que é que a gente fica admirado com Chico Xavier? Chico não tinha concluído nem o ensino primário, não é? E produziu 460 obras. Dona Eusápia Paladino, ela não sabia ler nem escrever. Analfabeta e ignorante, uma mulher gorda, suarenta, grossa, mal educada. e Lombroso estava em Nápoles para um congresso junto lá com a nata da ciência europeia. Estava lá Alfredo Russo Wallace, estava lá Dr. Enco Polichiaia, que era muito amigo de Lombroso, e numa tarde esses homens de ciência foram ver lá a Dona Eusápia Paladino. Pessoal, esse grupo era de homens de um saber tão impressionante que o pessoal na época chamou o grupo de Lombroso, de Russo Wallace, de o grupo Minerva. Minerva era a deusa da sabedoria, não é? Na Grécia Antiga, a deusa da... Veja que grupo. Então, Lombroso, quando vê aqueles homens, indo ver as manifestações de Eusápia, Lombroso era um homem muito circunspecto, ele disse que história é essa? Vocês vão ver essa feiticeira, não é? E o Dr. Chiaia começou a conversar com ele, oh Lombroso, qual é o seu problema, hein? Você está com medo de ver a feiticeira? Porque está aparecendo que você está com medo de... Vamos com a gente, não é? Então, a contra gosto o Lombroso foi com os amigos, ó. Chegando lá, não há nada de ruim que não possa piorar um pouco, né? A impressão foi pior ainda. Quando ele viu a mulher, era uma mulher não só ignorante, ela era arrogante, olhava para todo mundo de cima para baixo. E eles se sentam, aquela mulher chega suada com lenço na cabeça. Eu não posso nem falar do só da moça que eu estou quase pingando aqui, viu? Eu estou na Andropausa, meus 57 anos. Pessoal, então vejam bem. Com dedo e riste, botou no rosto de Lombroso, na sua face, e disse assim, pede-me o que quiseres. Pessoal, por que a ele estava lá os outros, mas ela era médium, ela estava ali teleguiada pela espiritualidade superior, não é? E já havia um espírito ali no ambiente. Naquele momento, Lombroso olha, querendo se desvencilhar da mulher, quero que a senhora translaide aquela mesa dali para ali. Fizesse a mesa levitar, né? ela dá uma gargalhada e apontando o dedo para ele, você me pede isso, eu posso materializar sua mãe aqui nesse momento. E César Lombroso fica paralisado, dona Eusápia Paladino sai, entra na cabine, se deita, depois de breves instantes na presença de todos, sai uma mocinha de uns 20 anos de idade, quase levitando. Ela trazia um camafeu e ela passa, faz a volta para na frente de Lombroso, abaixa a cabeça, dá um beijo na testa de Lombroso e diz César, filho mil, César, filho mil. Só que os amigos olham para Lombroso, Lombroso está em prantos, só luçando, e doutor Chiaia estava junto, olha para Lombroso, ele estava, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Doutor Chiaia fica impressionado, o espírito passa, volta para a cabine e doutor Chiaia diz, Lombroso, não pode ser tua mãe, você observou, era uma mocinha de 20 anos de idade. Aí Lombroso diz, meu amigo, minha mãe morreu aos 20 anos de idade no dia em que eu nasci. e ele tinha as fotos antigas da mãe e sempre no alvo de família com aquele camafeu. Ela veio comprovar a imortalidade. César Lombroso sai dali, vejam bem, vai escrever essa grande obra editada pela FEB em pinotismo e mediunidade. nessa obra ele diz o seguinte, qual o sábio, qual a inteligência, qual o homem de ciência poderia fazer comigo que fez aquela napolitana analfabeta ignorante em um minuto, pois abaixo toda a minha ciência, todo o meu saber. e esse sim faz a profissão de fé espírita, se torna espírita, um pesquisador e um escritor. Com duas obras, uma estou aqui na mão, em pinotismo e mediunidade. César Lombroso, Evaristo Tessi aparece para Sara Ester dos filhinhos. A senhora Lombroso aparece para o filho César. ali na frente dos homens de ciência. Tomé Didimo toque em Jesus. Mas desses todos, a exceção do fenômeno de Jesus, o de Richer, o de Eusap, ainda não é o maior de todos. o maior fenômeno de comprovação da imortalidade da alma nos tempos modernos. depois de Kardec, para se juntar a Charles Richer, outro grande homem, o William Crookes. Este prêmio Nobel de Física, ele era físico e era químico também. Ele foi o descobridor do talion que está lá na tabela periódica, não é? Ele foi destacado pela Academia Real de Londres para estudar a médium Florence Cook. Essa completamente diferente de Eusapia Paladino, uma moça de família inglesa, com educação refinada, muito educada, elegante, bela, Florence Cook. E o William Crookes foi ver as materializações que a sua mediunidade produzia. Pessoal, ele foi ver algumas sessões, ele passou dois anos e não sei quantas sessões pesquisando a materialização de um espírito chamado Kate King. Está aqui a obra Kate King. Só que o século avança. O que não se tinha antes, o William Crookes se escudou e trouxe para analisar o fenômeno, a máquina de fotografia. O espírito foi fotografado. Diversas fotos, vocês podem botar no Google depois, procurar no Google materialização de Kate King. Fenômenos impressionantes. Kate King dizia que fora várias fotos como essa. ela parece como uma noiva toda vestida de branco. Parece, não tem marca grife aqui na Terra. Dizem que a substância parece com gás. Tem uma das fotos aqui impressionante que ela ainda não totalmente materializada. O William Crookes numa determinada reunião, olha bem que as condições têm que estar propícias. pessoal, como é o nome daquela substância que o médium dá para que aconteça a materialização? Isso, todo mundo sabe, ectoplasma. O ectoplasma, quando o médium exuda o ectoplasma, o espírito se materializa, o médium perde peso. e depois que o espírito se desmaterializa, o ectoplasma é reabsorvido pelo médium. O que acontece em determinada reunião? Um homem que estava presente, inadvertidamente, ele já foi ali com má intenção, quando o Kate King se materializa, ele acende a luz, corre e abraça o espírito, que se desmaterializa na frente de todos, e a médium Florence Cook solta um grito desesperador. A partir dali, o Irmikrux vai redobrar a vigilância e não vai permitir mais ninguém sem o seu convite estrito. Mas sofre o médium o fenômeno de materialização, o fenômeno de uma transcendência que a gente não sabe mas o espírito também. Kate King demorou mais que de costume para se manifestar novamente e ela dá um depoimento. Ela fora suicida na última reencarnação. Então, ela pediu para ser ela a escolhida nesse fenômeno que ia comprovar ante um dos maiores homens de ciência a imortalidade porque isso fazia com que ela avançasse através do desconforto espiritual que era tremendo para o espírito que se materializa. Tanto que depois da última sessão ela avisa que estava se preparando para reencarnar. não voltaria mais a se materializar, mas é nessa última sessão com a permissão da espiritualidade que as duas ficam juntas. a única vez que isso aconteceu. Florence Cook e Kate King. Florence Cook como que meio absorta, semi-consciente, mas a Kate King abraça ela, beija suas mãos agradecendo, porque naquele momento, durante esses dois anos, Florence Cook foi a mãe de Kate King. Kate King se corporificou através das substâncias ectoplasmáticas de Florence Cook. Então, naquele momento, as duas se abraçam, se despedem e o querido Wilming Crux vai fazer um belo poema em homenagem à noiva judia quando ele encerra a sua pesquisa e ele vai atestar na Academia Real de Londres dizendo o seguinte, não afirmo que o espiritismo é uma possibilidade, afirmo sim que o espiritismo é uma realidade. O espiritismo, ele queria dizer o fenômeno espírita da materialização. Pessoal, vejam bem, Lombroso, Eusapia Paladino, Richer, Ana Prado, Tomel, Increo, mas isso aqui aconteceu no Brasil também, o Brasil vai ficar de fora, o coração do mundo, a pátria do evangelho. Aqui, eu vou encerrar com Chico Xavier. Pessoal, na pandemia, a gente entrevistou a pesquisadora baiana Lúcia Loureiro, que foi casada com Carlos Bernardo Loureiro. Lúcia foi casada com ele, ele foi um grande pesquisador, escritor, e ali na casa dela, ainda está no YouTube, vejam, Lúcia trouxe as fotos. Espírito de noiva pelo médico José Medrado, que ainda vive, hoje está um senhor de 70 anos de idade, na época era jovem, se materializou na presença de Lúcia, dos filhos de Carlos Bernardo Loureiro. Ela mandou as fotos para mim, eu botei, compartilhei a tela. Noiva materializada, o processo é o mesmo, só que noiva teve um momento horripilante. pessoal, o ectoplasma a gente falou aqui na materialização completa, né? Quando não tem ectoplasma suficiente, o que é que vocês imaginam? A materialização não vai ser completa. Por isso que tem espírito que só materializa o bucho, tem outros que só materializam as mãos, só que noiva se materializou por completo, mas a mão do lado de fora, na túnica alva branca, a mão aparece preta, como se tivesse descarnada. A Lúcia vai ver esse vídeo que Rogério, eu peço a Rogério para me passar, eu vou divulgar e vou passar para a Lúcia Loureiro. Pessoal, a materialização não se completou, é como se aparecesse a mão sem pele, sem pele. Agora, me diga uma coisa, qualquer padre beato da Santa Igreja Católica, qualquer pastor fanático, visse um fenômeno desse de noiva com a mão descarnada ali, aquela mão preta ia dizer o quê, pessoal? Aquela ali era noiva e usar aquelas expressões para dar o nome, eu não vou dizer com respeito às senhoras, por mim eu diria, mas aquele que tem um bocado de nome, o padre diria que era ele, o pastor também, então, mas não é fenômeno perfeitamente explicável. Então, as fotos, olha, as fotos lá de José Medrado da materialização de noiva são melhores ainda, porque essa aqui é do início do século passado, a de noiva foi aqui a década de 70. Então, botem no YouTube, né, Lúcia Loureiro, materialização de noiva, só que tem lá ela explicando, porque não tinha um ectoplasma suficiente para a materialização total como aconteceu com o Kate King. O Kate King apareceu lá inteira, completa. E, aliás, até também para chamar atenção das nuances de um fenômeno como esse, para ser estudado. Pessoal, mas vou encerrar aqui com Chico Xavier que as pessoas não sabem, Chico também foi um médium que comprovou a imortalidade da alma. Só que o Chico, ele dizia que não tinha esse potencial tão forte para produzir esse fenômeno, ele fez em parceria com o Peixotinho. Peixotinho, cuja família hoje mora aqui no Recife, por isso que tem lá o Centro Espírita Peixotinho em Boa Viagem, a filha do Peixotinho Baby. Então, o pessoal todo, o Humberto Vasconcelos foi presidente do Tribunal de Justiça aqui, hoje é o presidente lá do Peixotinho, né? Então, vejam bem, Peixotinho foi um grande médium. Pessoal, vocês virem o doutor Humberto Vasconcelos contando as filhas do Peixotinho, disse que elas estavam na casa delas quando via, via o pai conversando com Zé Grosso. Zé Grosso era um espírito materializado. Então, impressionante, né? Então, o Peixotinho foi lá com Chico Xavier e pela faculdade dos dois se materializaram. Dona Maria João de Deus, mãe do Chico, Cidália, a segunda mamãe do Chico, e se materializa Emmanuel. O Emmanuel, também quase dois metros de altura, disse que tem uma voz autoritária, não é? Então, o Chico Xavier naquele momento produz aqueles fenômenos, só que numa dessas reuniões tinha alguém em desespero, que ele havia perdido a esposa, não é? Arnaldo Rocha. Aí me diga-se, isso é um fenômeno de efeito físico somente. Quando a gente vê até nos dias de Jesus, passando pelos sábios e nos dias espíritas, não é? O Arnaldo Rocha estava pensando em suicídio. Ele perdeu a esposa Irma de Castro aos 26 anos, através de uma bactéria, a moça com gofadas de sangue desencarna nos braços do marido, recém-casados, 26 anos. Essa Irma de Castro mais tarde vai se comunicar através do Chico Xavier como espírito mei-mei. mei-mei. Então, o Arnaldo Rocha encontra o Chico na rua, esbarrou-a com o Chico e ele não conhecia o Chico. Chico disse, calma, meu filho. Olha, o senhor me desculpe. Aí o Chico pegou na mão dele, Naldinho, tenha calma. Aquilo era um nome que não era todo mundo que chamava ele assim. Ele estranhou e o Chico disse, mei-mei está aqui junto de nós. A sua noiva querida e o Naldinho naquele momento fica impressionado. Ela disse que você não faça isso com sua vida, né? Ela disse que ela está bem. Ela é tratada como uma rainha. E convida o Arnaldo para frequentar o Centro Espírita e depois para o Arnaldo participar dessas reuniões é quando o Chico Xavier primeiro dá uma mensagem de psicofonia onde o Arnaldo é convencido psicofonia como o pessoal chama erradamente de incorporação, viu? De incorporação. Então, Chico dá detalhes da vida em comum mas há um momento que mei-mei vai se materializar ali na frente de Arnaldo Rocha, né? E Arnaldo olha ela mais bela do que nunca com aqueles brincos pulseiras. Então, o Anés, o querido Arnaldo Rocha, você já pensou? Você vê um fenômeno desse? Minha esposa desencarnar um dia? Pensou se Patrícia desencarnar um dia? Eu tenho um amigo amaro que é espírita. Não pense que é fácil, não. Ainda hoje ele chora. Minha esposa partiu com 50 anos de idade. Chico Xavier diz que a dor da saudade dói nos dois mundos, né? Então, ele viu o Meimei e disse, Meimei, você continua com teus brincos, teus anéis. E ela dá aquele depoimento, né? Meu Meimei, eu estou desencarnada, mas eu continuo sendo uma mulher. Mostrando que o Espírito continua o mesmo, tal qual, né? E a palavra Meimei significa, em japonês, amor puro. O casal chamava um ao outro de Meimei. Meu Meimei, minha Meimei, meu amor puro. Só que ela desencarna, ela quem vai patentear no mundo espiritual esse nome, né? Conhecida por todos nós como Espírito Meimei. Pessoal, para encerrar, Maria sai correndo. Ela quis tocar em Jesus para ter certeza. Rabune, Jesus, não me tocas porque eu não fui ao Pai. E ela vai dar aquela notícia, né? Qual apresentador de televisão já deu uma notícia como essa? Jesus vive e eles juvidaram e Tomé Didimo foi o mais que duvidou. E Jesus diz, vem Tomé, toca em Creon. Bem-aventurado sou-se tu que tocaste e acreditaste. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Pois Lombroso viu e acreditou. Charles Richer viu e acreditou. Frederico Figre viu e acreditou. E aí a pergunta você acredita na lei da reencarnação? Eu acredito. Não vou afirmar porque não tenho como afirmar. Eu vou encerrar com licença poética. Apenas uma possibilidade. Quem sabe, talvez, é possível, perfeitamente possível, que o milênio avançou não há nenhum século. Os milênios, dois mil anos, e que Tomé Dídimo hoje voltou à Terra e não terá sido um Charles Richer, um William Crookes. A gente pode afirmar isso? Não. Não podemos. Isso não está em livro nenhum. Não houve mensagem nenhuma. Mas é perfeitamente possível. O Charles Richer, o William Crookes, com o coração mais aberto que Tomé, comprovaram para a gente que Jesus vive, que a imortalidade existe. Eu perdi a minha mãe, já disse isso aqui, faz um ano. Não entrei na rotação normal do meu eixo abstrato ainda. Não entrei. Estou em conexão com ela e em oração sempre. Mas eu digo à mamãe, não precisa gastar ectoplasma para se materializar, mamãe. Eu creio e eu sei que quando eu saio do corpo durante a noite eu vou até o encontro. Se eu ainda não fui, vai ser permitido o momento de ir até o encontro. Agora, por que eu tenho essa certeza e por que eu digo ela não precisa materialização? Não porque eu ache a materialização um fenômeno menor, mas sim graças a Ana Prado, Charles Richer, Eva Carriere, Florence Cook, William Crookes, graças a esses homens que a gente tem um sentimento de gratidão e de prece do mesmo jeito que a gente tem para as grandes personalidades religiosas. Porque tudo no espiritismo é moral. então vamos respeitar tudo no espiritismo até o fenômeno. O fenômeno é luminoso. Ele não é só luminoso, é luminoso. Nos leva à comprovação definitiva, né? E através dele sabemos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui na Terra, né? Pessoal, paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todo mundo. Obrigado, Bruno. Foi uma explanação tão ampla, tão rica e nós somos privilegiados. Não precisamos agir como Tomé, porque hoje nós temos todos esses fenômenos documentados e que não foge à realidade do mundo espiritual. Consequentemente, a nossa forma de crer é muito mais fácil do que a de Tomé. Nós temos exemplos, figuras, fotografias, depoimentos. Isso, para nós, é um privilégio. A nossa fé se robustece, mas com esses ensinamentos, com todos esses fenômenos que são documentados. Então, vamos pedir nosso irmão para que faça a prece de encerrado. Eu queria aproveitar para dar um depoimento aqui, agradecer a Bruno, porque eu, muitas vezes, na tribuna espírita, já falei isso, que a necessidade da gente maior é moral. E como eu aprendi hoje, Bruno, eu lhe agradeço. Essas palavras foram para mim, realmente, tudo isso. Então, que Deus nos abençoe, por mais dessa bênção, da compreensão que a doutrina espírita nos traz. Abençoa, Jesus, cada um de nós, nossos propósitos, muitas vezes, equivocados, mas sempre, no momento exato, a palavra vem, o ensinamento, nos fortalecendo para que nós possamos compreender a grande dimensão da doutrina espírita. que todos nós possamos voltar para os nossos lares de cabeça erguida, felizes por esta oportunidade e bênção que nós recebemos aqui. E que, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos mentores espirituais dessa casa, nosso querido irmão que está dirigindo os trabalhos materiais, possa dar os mesmos por encerrado a primeira parte em teu nome, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da primeira parte, vamos pedir que fiquem harmonizados em prece para serem beneficiados com o passe. Paz e luz para todos. que assim seja. Paz e luz Paz e luz Paz e luz para todos. Paz e luz 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 Paz e luz